A árvore do açaí pode atingir mais de 20 metros de altura e o fruto é formado em cachos. Cada palmeira costuma ter cerca de 4 cachos por ano e cada um deles pode produzir uma quantidade aproximada de 3 a 6 quilos do fruto. Então no caso nós podemos confirmar que o açaí para ele chegar até as nossas mesas, também para ele gerar negócios e fundos para a nossa família e passar por um processo. Desde a plantação até a colheita, a venda, tudo mais. É porque a gente pode colher o açaí a partir que ele nasce, nesses 6 meses. Aí por 6 meses o açaí começa a ficar, começa a afetar, o novo funcionário do Guajá começa a pintar, vai ficar parado mais um pouco. Já que a afeta para a gente poder fazer a colheira, para levar no mercado para vender, para servir de alimento. Qual é a maior fonte de renda no ano sua? E qual a importância dessa fonte de renda para a sua família e para o seu negócio? Muito importante para nós, sim como para o nosso alimento e condição financeira. Essas coisas que vocês fazem, você vende porto a porto, como é que funciona? É assim, a gente trabalha para uma empresa, aí eles reúnem os cambistas, no caso somos nós que vendem o porto em porto para buscar o açaí. A gente compra das pessoas que apanham, no caso são aquele que colhe o açaí, aí escolhe e vende para a gente. A gente leva lá para o patrão e ele leva para uma empresa para que esse açaí possa ser extraído a pouco, para comercializar no país todo. Muito bem. Obrigado. Obrigado.